Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vaga de Emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links, informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estarão na descrição do vídeo. O estúdio Cocu está com vaga aberta para testes. Nessa vaga, a pessoa terá que avaliar os recursos e a qualidade de jogos por meio de testes manuais e automatizados e será responsável por encontrar e relatar bugs e falhas. O Massive Work Studio está com 3 vagas para atuar em Natal, Rio Grande do Norte. Estão com vagas para Animador 3D, Environment Artist Junior, Programador Unreal e Especialista Unit, que sejam técnicos, criativos, motivados e apaixonados por games. Todas as vagas citadas serão para atuar no Game Dome, um jogo de RPG de ação com temática sci-fi. O estúdio Aquiles está com 2 vagas para atuar em Porto Alegre. O profissional dessa vaga será responsável por supervisionar todo o ciclo de desenvolvimento de recursos, garantindo que a comunicação entre as áreas funcionais cruzadas esteja fluindo de maneira ideal. O profissional também irá trabalhar de perto com a equipe no planejamento e na geração de metas de marcos, garantindo que os recursos sejam entregues no prazo e dentro do orçamento e com os mais altos padrões de qualidade. Animador. Busca um profissional com experiência em animação de personagens, preferencialmente em games, para atuar no desenvolvimento de produtos de alta qualidade e escala, para PC e mobile. O estúdio Gazeus Games está com vaga de engenheiro de dados para atuar no Rio de Janeiro. O profissional dessa vaga irá trabalhar com aquisição, limpeza, organização, armazenamento, visualização e análise de diversos pontos de dados, desenvolvimento de sistemas e workflows de aplicação para todo o PIB de dados da empresa e será responsável por atuar junto ao time para suprir as necessidades dos clientes internos, viabilizando decisões estratégicas e geração de insights que guiarão o resto da empresa. O estúdio Fanati está com vaga de analista de projetos para atuar em São Paulo. O profissional dessa vaga será responsável por gerenciar e coordenar todo o ciclo de vida de vários projetos, estabelecer ligação com equipes internas para definir e esclarecer detalhes do projeto, estabelecer e manter relacionamentos com criadores de conteúdo e editores em nível global, entre outras atividades relacionadas. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal para receber mais vídeos de vaga de emprego. Sigam também o Twitter do VagasBR, que são nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. E caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que estará na descrição ou pelas nossas redes sociais. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!